Se você já não me ama Eu já não quero surpresas Se me desiste amor, olhe bem pra mim Se me desiste amor, pegue em minha mão Se me desiste amor, pegue em minha mão Se me desiste amor, olhe bem pra mim Se me desiste amor, pegue em minha mão Se me desiste amor, pegue em minha mão Se você já não me ama Eu já não quero surpresas Se me desiste amor, olhe bem pra mim Se me desiste amor, olhe bem pra mim Se me desiste amor, pegue em minha mão Se me desiste amor, olhe bem pra mim Legenda Adriana Zanotto